A Daiane é mãe do pequeno Augusto de 8 meses. Até os 6, o leite materno foi o alimento exclusivo. Para conseguir sucesso durante todo o processo do pós-parto, ela contou com ajuda profissional e também do esposo. O meu marido foi fundamental, ele praticamente aprendeu a amamentar. Quando ele via que algo estava errado, ele vinha, oh, tenta fazer dessa forma. Porque a mãe tem que estar tranquila, ela tem que estar bem para poder amamentar. A Mari é mãe da Helena, de 4 anos, e da Joana, de 1 ano e 11 meses. Ela fala com muita alegria do processo de amamentar as filhas. Teve dificuldades no início, mas persistiu. Buscou ajuda profissional e conseguiu amamentar a primeira filha até os 2 anos e 3 meses. A segunda filha segue mamando no peito. Eu amamentei desde o primeiro dia de vida, exclusivo até os 6 meses. E depois foi prolongado até 2 anos e 3 meses, quando eu estava grávida já da Joana. E aí eu estava me sentindo já bem cansada no início da gestação. E aí a gente interrompeu o processo, mas ainda assim ficou uma dorzinha no coração. A amamentação cria um vínculo ainda maior entre mãe e filho. A nutricionista Carize Brasil explica que esse é apenas um dos inúmeros benefícios que o aleitamento materno proporciona. Os benefícios que o leite materno traz tanto para o bebê quanto para a mãe, com relação à proteção da saúde, contra câncer de mama, câncer de útero. Então os benefícios são extensos e por isso a nossa força, o nosso empenho, o nosso engajamento para que realmente não só as mães, mas que toda a sociedade entenda a importância de apoiar uma mãe quando ela está no processo de amamentação. E ela deixa claro, não tem essa de leite fraco não. Cada mãe consegue produzir exatamente aquilo que o bebê mais precisa. O corpo é muito sábio, a natureza é muito inteligente. Às vezes uma mãe que não tem acesso a uma quantidade grande de alimentos em questão de qualidade, o corpo humano é capaz de realmente fazer com que aquele leite materno também ofereça as necessidades do bebê. Isso é uma coisa incrível que o corpo humano consegue fazer também. Mas a mãe que tem a oportunidade de se alimentar bem sempre deve preferir os alimentos mais naturais, menos condimentados, porque com certeza ela não está oferecendo ali só a questão de qualidade do leite. Ela está imprimindo já nesse bebê essa qualidade de alimentação que esse bebê também vai preferir lá na frente quando for um adulto. Neste mês, o agosto dourado, as mamães celebram a saúde dos pequenos. Ela sempre foi muito saudável, apesar dela ter um problema renal, ela tem só um rim. E mesmo assim ela nunca teve nenhuma intercorrência, nenhuma internação. Super saudável, a Joana também. Ele é um menino muito saudável, muito esperto, muito ativo. E eu acho que isso é graças à amamentação, sabe? O processo de amamentação é fundamental para que ele tenha uma boa saúde e para que ele seja saudável.